de União, município localizado ao norte do Piauí. O crime ainda é um mistério. Quem vai trazer mais detalhes é ele, o melhor repórter policial do Brasil, Felipe Reis. Tudo bem, Felipe? Tudo bom, Montanha? Boa noite a você. Tá tudo bem? Tudo jóia. Melhor agora com você, meu amigo. Muito obrigado. Olha, Montanha, é um caso extremamente difícil ainda para a Polícia Civil de União, porque a Maria Clara, ela foi encontrada morta na noite do último domingo de 21 de maio. Agora, a polícia foi até o local, foi acionada, uma mulher que é proprietária da casa encontrou o corpo, é o que está lá no relatório da Polícia Militar, e a polícia constatou que a vítima tinha uma perfuração no pescoço. Esta perfuração, a perícia ainda vai dizer se foi provocada por uma bala, um projétil provocado por arma de fogo, ou uma arma branca. O certo é que ninguém foi preso, porém a polícia está trabalhando. Muita lamentação dos amigos, a reportagem agora na Casa do Público. Ana Clara dos Santos, de 14 anos, foi encontrada morta em uma casa no bairro São Sebastião, em União. A proprietária da casa onde a Ana Clara foi encontrada morta, disse para os policiais militares, estava na casa do cunhado, quando chegou no imóvel onde a adolescente foi encontrada sem vida. Ela percebeu um ferimento no pescoço da vítima, e depois procurou ajuda, chamando os vizinhos. Segundo a polícia civil, Ana Clara teria sido assassinada por uma pessoa próxima. Nesta postagem, em uma rede social, amigos lamentaram a morte e escreveram, vá em paz, Ana Clara, que Deus coloque você em um bom lugar no céu. Você era uma pessoa divertida. Nesta outra postagem, mais lamentações. Os amigos escreveram, Não acredito, meu Deus, uma menina encantadora, que Deus conforte o coração da sua família. O corpo da adolescente estava na varanda da casa, no domingo, dia 21 de maio. Ana Clara era natural do município de Barra do Corda, no Maranhão. Morou em Goiás, e estava atualmente na cidade de União, no Piauí. A investigação está a cargo do Núcleo de Feminicídio em Teresina. Pois é, Montanha, eu estive no DHPP, o Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa. O inquérito do caso começou a investigação em União, local onde a jovem estava, a adolescente, e este inquérito foi remetido para o Núcleo de Feminicídio aqui em Teresina. Quem vai estar conversando com a imprensa e também dando os detalhes dos pormenores desta investigação é a delegada Natália Figueiredo. Aí é a Ana Clara, ela tinha 14 anos. Eu conversei agora há pouco também com o tio dela, que disse que está muito abalado. O pai também da Ana Clara não tem condições de falar sobre o crime, que ainda é um mistério. Ela morava com uma pessoa em União, e a polícia agora trabalha com a possibilidade de homicídio. A delegada Jailza, que começou a investigação, me disse claramente hoje à tarde, Felipe, eu perguntei, delegada, o que está por trás deste crime? Que tipo de crime foi esse? Ela disse, homicídio. Não houve estupro, não foi latrocínio. Nós trabalhamos com a hipótese de homicídio, de assassinato. É difícil, Felipe, vamos aguardar aí mais novidades. Felipe, a qualquer momento você pode adentrar aí com mais informações para a gente, tá? Sempre ao vivo. Um abraço, Felipe. Olha só, você que ainda não adquiriu... Eu queria...